Quando o presidente da república, eu tive a oportunidade de participar de 2 sete de setembro, 1 em 2006, 8 em 2010, em época eleitoral. Em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. Era um dia do povo brasileiro e não um dia de política eleitoral. O que nós estamos percebendo é que o presidente da república utilizou o momento maior, que é o 200 anos da nossa independência, para fazer campanha política. Potevelmente porque não está conseguindo fazer campanha política, mesmo utilizando horário de trabalho para fazer campanha como ele tem utilizado. E o presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arrocho do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. O dia de hoje é um dia sagrado para o povo brasileiro. 200 anos de independência. Que o povo brasileiro esperava que um presidente da república pudesse dizer para eles como é que a gente vai melhorar daqui para frente? Como é que a gente vai resolver o problema da fome que nesse momento está machucando e prejudicando 33 milhões de pessoas? Como é que ele pode falar do desemprego ou do emprego informal? Na verdade, não é emprego, é bico que as pessoas estão trabalhando em uma economia informal. Por que o presidente da república não dá uma resposta ao povo brasileiro? Como é que a gente vai fazer a economia brasileira voltar a crescer? Como é que a gente vai reindustrializar o Brasil? Como é que a gente vai recuperar a qualidade da educação brasileira que depois da pandemia milhões de crianças voltaram para a escola sabendo menos do que quando começou a pandemia? Por que ele não explica para a sociedade por que parou de investir em ciência e tecnologia, de investir nas universidades brasileiras? Por que ele não fala para a sociedade por que ele está tirando dinheiro do SUS, tirando dinheiro dos estados e das prefeituras para tentar explicar ao povo a questão da redução do preço da gasolina que ele poderia reduzir em uma decisão própria dele com o presidente, como tomou o presidente da Petrobras para aumentar a gasolina? É muito mais fácil falar mal dos outros do que se explicar diante da sociedade brasileira. O povo já não suporta mais mentira. O povo já não suporta mais ser enganado. O povo já não suporta mais suas piadas sem graça tentando brincar com a miséria da sociedade ao invés de dar resposta concreta para aquilo que o povo brasileiro está pedindo. O Brasil precisa de melhor sorte. O Brasil precisa de um governo que cuide do povo, de uma pessoa que fala em harmonia, de uma pessoa que fala em amor, de uma pessoa que fala em crescimento econômico, industrialização e geração de emprego, em aumento de salário, de uma pessoa que cuide do povo como se fosse um dos seus e não uma pessoa que cuida apenas dos milicianos, dos seus apaziguados, dos seus compadres e ofendendo todos os outros, ofendendo a Suprema Corte, ofendendo o Supremo Tribunal Eleitoral, ofendendo as oposições. Se tem uma pessoa nesse país que não tem moral para falar mal de ninguém, é exatamente Vossa Excelência, que mente sete vezes por dia e deveria ter aproveitado os 200 anos da independência para falar a verdade com o povo brasileiro.